Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Quem viu os vídeos da LOL aí, né, da Voma de Casa, dos produtos LOL, e eu esqueci de fazer esse vídeo da marmitinha. Olha que coisa mais linda. E o pessoal me alertou, falou, mas Grazi, tinha mais itens. Eu falei, olha, eu vou ver pra vocês. E realmente, tinha mesmo, mas a marmitinha. Eu vou deixar linkado aqui os vídeos, né, que eu fiz de produtos da LOL, pra vocês verem. Gente, tá incrível, dia das crianças chegando. Então, é um presente que, assim, além de encantar, né, a criança, ele é útil, né, então ele é um brinquedo útil. Então, esse aqui é uma marmitinha, né, eles chamam de marmita mesmo. Dá pra levar aí uma boa quantidade de alimentos. Deixa eu ver se fala aqui na embalagem o quanto cabe. Não estou achando, deixa eu ver se fala aqui embaixo. 340 ml. Eu gosto bastante disso, né, que aí vem bastante informação. Agora aqui, ó, ele é BPA Free e toda a garantia de segurança. E olha, ele trava bem. O que eu achei bem interessante nele é que ele veda bem. Então, se tiver alguma sopinha, né, que normalmente a gente leva pras crianças, ele não vai vazar. Ele fecha muito bem nessa parte de vedação, tá bom? E fora que é lindo, né? Já imaginou levar na lancheira, levar esse produto aí onde você for? Gente, deixa like, se inscreve no canal. Agradeço a todos que estão deixando like, todos que estão se inscrevendo, todos que deixam comentário. Viu, meninas? Estou sempre de olho, Luísa. Muito obrigada mesmo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus